O ambiente de risco. Pessoas em vulnerabilidade social se arriscam dormindo ao relento no centro do maior município do interior do estado do Rio. Em contrapartida, a presença deles, sem o devido ordenamento, gera uma sensação de insegurança para os comerciantes da área central. Um problema social complexo. Gerson é síndico de um dos edifícios mais antigos do centro histórico. Para ele, o perigo mora bem na porta. Os condôminos, eles vivem reclamando, ligando para mim, reclamando para que eu possa tomar alguma atitude, que na verdade a gente no passado já tentou. Eles ficam ali, intimidando. O prédio ali é 24 horas, ele funciona 24 horas. Ali nós temos o dentista, advogado, contador, a imprensa ali, nós temos a imprensa. E atualmente ali está sendo o seguinte, está tendo que ficar da grade para dentro. Porque eles chegam, eles ficam intimidando os funcionários na hora de fazer a limpeza, entendeu? Está muito difícil. A gente sabe que a situação hoje do país está crítica. Mas tem muitos moradores de rua ali que são abusados. É comum a cena de pessoas em situação de rua em diversos pontos da área central. Por isso, os lojistas da região buscaram se reunir com o poder público, tentando solucionar a questão. Nós tivemos uma reunião agora, no dia 11, com o secretário de ordem pública, o Jackson Souza, que nos recebeu prontamente aqui na Associação Comercial. E ali nós entendemos que seria necessária uma segunda reunião junto com o Ministério Público, as entidades de classe, a sociedade civil organizada, a OAB, né? Todos esses atores para que a gente possa encontrar uma solução definitiva e rotineira para que isso possa continuar existindo. Porque a gente está aqui, em frente ao cartão postal da cidade, o centro, o coração do município de Campos. E a gente quer uma imagem melhor para todos. A presença das forças de segurança por mais tempo é uma das medidas solicitadas pelos comerciantes e moradores. Depois das 19 horas ali, meu amigo, está difícil, muito difícil. Numa das reuniões na Associação Comercial, a gente desceu e veio um grupo, você vê pessoas diferentes, tá? Que a gente não estava acostumado a ver. Eu cheguei próximo a um deles, tá? E perguntei de onde que ele era, porque eu já tinha noção. Eu já fiz parte do Conselho de Segurança Pública. E segundo, né, comentário lá, delegado, dos coronéis, de que mandava vir um van do Espírito Santo e soltávamos aqui. E ele mesmo, quando eu perguntei de onde que ele era, ele falou que era do Espírito Santo. De janeiro a agosto do ano passado, os números de atendimentos feitos pelo Centro Pop chegaram a 1.717. De lá pra cá, os números só aumentam. Atingiram 2.453 no mesmo período deste ano. Uma alta de 43%. No último censo, realizado no ano passado, foram entrevistadas em campos 114 pessoas em situação de rua. Com três equipamentos voltados para atender esse público, ofertando 130 vagas, o problema parece estar solucionado. Por mais que a gente realmente todos os dias estamos ofertando serviço, e até mesmo dentro do Centro Pop ocorre serviço de especializado, que é um acompanhamento para aqueles que aderem, já começam a aderir o acompanhamento. E aí é ofertado oficinas dentro do Centro Pop, começa a se executar todo um trabalho. Lá existem oficinas de alfabetização, para aqueles que não sabem ler, existem oficinas de trabalhos manuais, são vários tipos de serviços que oferta o Centro Pop. O que a gente gostaria de saber é, por que esse morador de rua, essa pessoa que se encontra em vulnerabilidade, não procura o Centro Pop ou os equipamentos que tem disponibilizado para a prefeitura, que tem uma equipe multidisciplinar, que vai receber ele, não só para a higiene pessoal, mas para cuidados emocionais, profissionais, etc. Então, o que a gente gostaria é exatamente que houvesse isso, esse movimento. Inclusive, nós agradecemos as doações de alimento que acontecem aqui no centro, mas o que a gente também gostaria era de convidar esses doadores a doarem em frente a esses equipamentos da prefeitura, como o Centro Pop, por exemplo, os abrigos de recolhimento. Justamente porque a doação em frente a esses centros, a esses abrigos, vai proporcionar aquele profissional que está no abrigo a aproximar esse morador de rua e dar toda a atenção que ele precisa. A abordagem capaz de conscientizar esse público parece ser o maior desafio para que ambas as partes saiam dessa situação de risco. Nós temos estratégias, que é através da abordagem social para alcançar essas pessoas e fazer com que elas realmente despertem a querer ir para um acolhimento, que em campos a gente tem três acolhimentos para essa população, que é a Casa de Passagem, que oferta 50 vagas. Manuel Cartus também, que é o abrigo Manuel Cartus, oferta 50 vagas. E o abrigo lá cidadão, que oferta 30 vagas. Sendo que, para a gente chegar até o acolhimento, que é todo um processo de saída das ruas, o Centro Pop está todos os dias na rua, ofertando vagas, dar encaminhamento para retirados de documentos, que muitos deles não têm documentos. São pessoas realmente que muitos não querem realmente aderir ao acompanhamento, não querem ir para acolhimento, até por uma questão, porque todos os acolhimentos têm suas regras, tem regimento interno, e aí eu acho que acaba dificultando um pouco, mas nós também não podemos trabalhar de qualquer forma.